Sr. Presidente, Srs. Vereadores, comunidade presente que nos assiste. Primeiro, eu gostaria de dar uma excelente notícia. Glumenau é a primeira cidade de Santa Catarina a atingir a meta de vacinação contra o HPV. O Ministério da Saúde entende que, do público-alvo, quando se atinge 80%, é o mínimo necessário e já demonstra uma cobertura vacinal extremamente importante. E nós sabemos, vereador Marcelo Lazzarini, que a vacinação contra o HPV é fundamental para o longo do tempo, diminuindo drasticamente a incidência do câncer do colo do útero nas mulheres, que hoje tem como a principal causa, a principal origem, o contato e desenvolvimento de alterações produzidas por este vírus. Então, parabéns ao secretário Maria Regina, a todo o pessoal da vigilância epidemiológica. Nos orgulha saber que atingimos 82,27% e ainda não encerrou este programa. E que, sá, conseguimos chegar perto dos 100%. Uma outra colocação que faço na tarde de hoje também, que nos deixa muito felizes, no ano passado nós buscamos, por determinação do prefeito, o planejamento para os próximos, seriam os quatro anos, na questão do desenvolvimento social, na secretaria da Semudes. E nós fomos e nos habilitamos a captar, através do governo de Estado, a construção de um centro de referências social, que é o CRAS. E na tarde de ontem, foi assinado, no dia de ontem, a ordem de serviço para que o nosso CRAS, aqui em Blumenau, que vai se localizar na Rua Liso Gonzaga, no bairro Fidelis, vereador Betri Bess. E é um CRAS moderno, que já vem com toda a capacidade de atendimento, enfim, com isso nós, ao longo do tempo, vamos nos habilitar a outros projetos que existirem nesse sentido, para que a gente possa, em construído o nosso CRAS próprio, o prédio próprio, não precisar mais fazer a locação de imóveis. Então, quero parabenizar a todos os funcionários da Semudes, a nossa secretária, a Juliana, enfim. E, nos próximos dias, também deverá ser dado o encaminhamento final para a construção do Centro Dia do Idoso. Então, são duas ações importantes, uma na área da saúde, outra na área da assistência social, que, com certeza absoluta, vai trazer o melhor e o maior atendimento na área social em Blumenau. Estamos em aparte, vereador Ivanatos. Vereador Marco Antônio, Eu sinto que não esteja aqui na sessão o vereador Jefferson Fortes, que tem o costume de falar e ir embora nas audiências públicas, e agora até aqui na Câmara, para ouvir um testemunho do SF Tereza Leskovits, que eu registro, começou no trabalho do governo João Paulo, com o trabalho do vereador Lanzarim, um posto de saúde, um PSF de primeira linha, construindo com qualidade, dentro do que determina a Organização Nacional de Saúde. Eu fico triste quando alguém vai com uma câmera para filmar, pessoas falando mal de um posto de saúde que funciona tão bem, tão novo, tão bem apresentado, tão bem feito pela secretária Regina. Então, eu registro aqui, para a vossa excelência, que o trabalho da secretária Regina tem sido fantástico. E aquele PSF que se viu aqui falar mal, na verdade, é um dos melhores que nós temos no nosso município. Um dos melhores. E se procurar coisa ruim, tem em tudo quanto é lugar. Sair procurar coisa ruim, é só o que encontra. Então, registro meus parabéns à secretária da Saúde, e registro também a minha satisfação com o governo nessa área. Acho que o governo tem feito tudo o que pode. Embora, tem gente que só procura o mal, só quer ver o ruim, mas o governo faz o que pode. Parabéns à vossa excelência e também à secretária Regina. E, aproveitando, gostaria que tivesse um relógio no sentido contrário, porque a gente não consegue ver o tempo daqui onde vai, presidente. Muito obrigado. Pelo reparto do vereador Ivanatos, lhe concedo mais um minuto e trinta para a sua conclusão. Sr. Presidente... Sr. Presidente, terminando a questão do SAMAI, a questão do CRAS, gostaria de dizer que, em relação à saúde, vereador Ivanatos, vossa excelência tem razão em relação a essa estratégia de saúde da família, e dizer que eu tenho muita tranquilidade e orgulho de pertencer a um governo que investe praticamente 26% do orçamento na área da saúde. Eventualmente, filas, questões pontuais vão acontecer, mas nós estamos ampliando, e não é da noite para o dia que a gente vai resolver todos os problemas. Mas que, com certeza, a saúde pública e o promenal tem uma boa condição e dá um bom atendimento, eu não tenho a menor dúvida. Então, eu prefiro fazer, trazer, do que falar. E, para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que eu fiquei extremamente feliz e contente com a manifestação ontem do presidente SAMAI em relação aos investimentos, dizer ao meu querido amigo, o vereador Jefferson, que não vai passar ar pelos canos que o SAMAI está colocando. Vai passar um novo tempo, e, com certeza absoluta, vai passar água potável para essa comunidade que tanto anseia e tanto precisa. Quero dizer que continuo acreditando nas coisas positivas e não naquelas lamentações negativas. O que ontem foi dito e foi feito aqui, foi mostrado, Srs. Vereadores, são investimentos maciços na recuperação da rede de abastecimento, seja nas etas, seja na tubulação, seja na regulação para evitar perdas. Enfim, o que ontem se demonstrou, que há um planejamento para os próximos três anos. E, com certeza absoluta, o que vai passar nesses tubos vai ser água potável para servir a nossa população. Parabéns ao SAMAI, aos seus funcionários, e parabéns ao presidente Matias, pela tranquilidade, pela transparência e por toda a exposição que ontem fez aqui nesta casa. Obrigado. 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 Obrigado.